Música Gente, agora eu estou na casa do filho do seu Deca. O nome dele é Daniel, é esse moço aqui que está guardando. Bom, acabou de colocar umas peças ali, ele tem uma netinha e ele é muito caprichosinho. Então, aqui na casa dele, ele mantém sempre um jardim, ele mantém sempre a limpeza aqui, que ele gosta muito disso. Essa casa aqui, ele estava falando para mim, que está com a dó do coração de desmanchar. Ali está o Kaique, está ali do lado. Essa casa aqui foi a primeira casinha sua, né Daniel? Primeira casinha. E a casinha dele, a segunda casinha dele está ali no fundo. Aqui minha esposa fazendo umas fotos. Se você quiser trocar essa lente, você troca pela outra, Madalena. A lente de longo alcance é essa daí. E ali eu vou mostrar para você o capricho do Daniel, que ele é muito caprichoso. E ele é muito caprichoso, gente. Eu vou mostrar para vocês lá as flores que ele tem ali, para vocês verem como é que ele é. Deixa eu dar uma desligadinha aqui rapidinho. Aqui então está a segunda casa, mas não é a primeira, né? A segunda casa do Daniel, mas não é a primeira. É a casa atual que ele tem. Ali vem uma filha dele com a netinha. O xodó do vô, a Mirela, né? Ela não quis bater palma hoje com a gente, cantando parabéns, né Mirela? Agora o que eu vou mostrar para vocês, quer ver se vocês me cobram aí, eu sei que vocês gostam. Aqui tem bastante, as flores. Vem aqui, seu Daniel, vem me falar a respeito disso aqui, meu irmão. Eu não acho nada. Você come esse aqui também? Esse aqui é maluco. Não. É vendido e é caro. Essa aqui de cima. Trevo? Trevinho e é? Trevo? Trevo é vendido e é caro. Isso aqui é trevo? É trevinho. Isso é trevinho. Trevinho. Você pega ele, ó. É azedinho que eu falo. Você pega ele. É azedinho mesmo. Você pega ele? Nossa. Você lava bem lavadinho? Ele é azedinho e come. É azedinho mesmo. É azedinho. Nossa, eu luto para acabar com esse trevinho, porque ele é uma praga nas flores. Hum, mas ele é praga, ele é praga e inclusive é um remédio bom para o estômago. É? Ah, Daniel, você não vai ter comido trevo? É bem, come aí que é bom para o estômago. É bom para o estômago. E o que está no meio do trevo é 11 horas. É. Ah, sim, essa daqui, né? É isso. É, já abriu. Já abriu com certeza hoje, né? Já abriu, já fechou. A hora que eu... Essa daqui é a flor do trevo. Aquelas 11 horas lá, não estava perreta, agora é só fechar. Gostoso. É, você faz um... Isso, faz uma salada. Faz uma saladinha com ele, coloca um pouquinho de salada, bem pouquinho, um pouquinho de óleo. Menina, mas é uma comida e tanto. Olha, pode pôr umas folhinhas dela no meio da salada de alface. Pode, eu acho que pode. Pode junto. Aqui é o orquidário. Pena que eu não peguei nem uma flor, né? Dessa vez. Lá dentro tem algumas também. Ah, tem? Tem. E você estava falando pra mim que você pegou em Olambra também algumas muda? Pegou. Ah, né? Eu falei pra Daniela, passa do lado de casa, Brin, 10 quilômetros de casa. É? Você passa 10 quilômetros de casa. É só ir em casa. Ah, sim, Olambra a gente passa na beiradinha de... Guilhimeira. Guilhimeira, né? É. É verdade. Aqui um pé de moranguinho. Ei, mas essa fruta também é muito boa, viu? Eu e Madalena estava viajando e eu fiz uma matéria na estrada, nós encontramos. Essa é a azaleia? Essa daqui é... não é. Ela... como que ela chama, Dagmara? Ela é aquela flor cheirosa? Não é dália, não. É... Bom. Gente, ela tem um cheiro tão gostoso. Eu não vou lembrar, não. Mas não é azaleia. Esse daqui é a árvore do paraíso? Pena que a árvore do paraíso não saiu hoje, né? Então, olha quanta flor checa que ela tem. É. Jasmine chama essa planta aqui. Ah, essa é jasmin? É, jasmin branco. É. Estava com tanta flor esse dia. Eu acho que eu estou deixando com o óleo. Setembro, outubro... Não, Beber, ela não tem flor agora. A flor dela é cheirosa. É, essa aqui quase ninguém conhece, né? Quase ninguém conhece. Essa é a rosa. Essa é a rosa. Essa aqui é bom roubar para estar para a namorada. Bom, quando tem namorada que merece uma rosa roubada, caso contrário, não adianta levar, não. Linda, não? O outro de trás... Esse aqui é o cravo? Oi? Esse é o cravo? Não, esse aí é... Como que chama aquela flor que a gente sempre leva no... Oi? É... O pessoal leva muito no cemitério essa flor, gente. Não é o cravo mesmo, não? Não é cravo. Eu sei que tem... E esse aqui, qual que é? Ah, isso aí eu conheço como... Eu não conheço como... Veio de olambra. Esse aqui eu comprei a... A batatinha, né? A batatinha que vem no saquinho. Esse aqui é a bananinha. Conheceu por bananinha também. É, bananinha. Bananinha. A batata lá em cima é a... Amarela lá? É bananeira também. Só que é outra qualidade, né? É, é diferente. A batata é a bananinha. Tem cor de rosa, tem a amarela de dois tipos, tem vermelha de dois jeitos. Aquela que é da manhã, ele dá de barra lá. E eu plantei pra ela. Tem aquela cor de rosinha lá, que as folhas é machadas. Cravo. Não é esse cravo aí que você planta próximo do couve e que espanta a praga? Tem um cravo que você planta próximo do couve, ele espanta a praga. Será que é esse? Tem cravo de... Tem cravo de três cores ali. Eu sei que o cravo, se você fizer uma horta, você colocar ele junto, consorciado com a couve, não dá pulgão. Por sinal ele tem couve. E por falar nisso, ele tem couve. Mas a couve minha não sai. Quando não é pulgão, é o passarinho que come, é aquele manduvazinho. Faz um teste pra você ver, eu acho que você vai ver resultado nisso daí. Pode ser. Aquela branquinha que tá no meio do chachinho ali, chama mosquitinho. No pneu? É, chama mosquitinho dela lá. É mosquitinho mesmo, olha o tamanzinho dela, né? É. Agora eu vou mostrar pra vocês a alface, pessoal. Dá uma olhada ali, que delícia. Mas não é muito bom ali não, no prato, né? Tem temperadinha, não é não? Aí é melhor. Eu tô observando que você tem três pés bons de chachinho aqui, né? Chachinho aquele antigo, hoje quase não se vê mais na cidade. Bebido, né? Bebido. Bebido. Se mexer nisso, não é a cidade da zebra. Aquela azul lá, qual o nome dela? Hortência. Hortência. Tem até nome de mulher. Agora dá uma olhada nos vasos, gente. Como é que uma rapaz aqui é inteligente, ó. Vaso de vasos. Vasos de vasos, tá vendo? Eu vi só um até hoje que fez isso lá no Mato Grosso. Madalena, vamos começar a pegar vasos jogados na cidade, é o que mais tem. Se trouxer aqui meu pai. É o que mais tem, né? Essa ideia de vasos jogados fora. Aí, ó. Que ideia excelente que eu tive. Vasos de vasos. Tem mais um lá em cima. Vou até buscar ele aqui, ó. Agora eles tão feios as plantinhas. Essa feia, mas tava tão bonitinha esses dias atrás. Pra vocês verem como é que ela tem uma mão boa pra plantar. Foi o que ela falou, ó. Pena que agora as cores, elas já deram e ficaram só as sementes. Tem algumas, né? Ah, quem vem vindo ali, ó. Olha lá quem vem vindo ali, ó. Ei, cadê ela? Cadê ela? O avô coruja, a mãe e a avó coruja. Olha lá, tudo. Tudo corujinha. Tudo coruja? Tudo babão. E aquele lá, o que vem a ser? Brinco de princesa? Olha, não. Ele não é brinco de princesa. Eu não sei como chama ele. O brinco é aquele ali. E é esse aqui, ó. Esse aí é brinco de princesa. Agora, esse daqui é igual um brinquedo, mas o nome dele não sai, não. Ah, esse que é o brinco de princesa. Ah, aqui lá, então. Esse é o brinco da rainha. Ah, essa aqui é a Maria sem vergonha, que a gente não fala? É, eu conheço como Maria sem vergonha, porque ela dá em qualquer lugar, caiu a sementinha preta ali, ó. A Maria sem vergonha não é essa brinco? Eu conheço essa daqui, ó, também. Tem várias... Eu acho. E essa aqui é que você falou, o mosquitinho? Não, o mosquitinho... É só aquele lá? Que eu conheço como mosquitinho, aquele branquinho que tá lá entre os chachinhos. Qual será o nome dessa daqui? Tão delicadinha? Essa aí eu não sei. Eu só sei que eu comprei o pezinho e ela virou praga. E essa aqui? Rabo de alguma coisa? Ah, esse vermelhinho? É. Eles falam a taturana. Ah, parece mesmo. Então, essa aqui que eu te falei, eu conheço... Olha, olha a onça. Ó, um copo de leite. Olha. Digamos que ele seja de cor de vinho? Mesmo? É verdade, gente. Dessa cor eu não vi também, não. O Daniel tá mostrando pra mim. Ele tem... Só que eu tô vendo aqui, gente. Ele tem o hibisco amarelo. Olha que coisa mais linda, João. O João não, o Daniel. Ó, o João é o irmão dele. Aqui tem o hibisco vermelho. Esse tá chique, hein? Chique. Lindo demais. E que cor que é essa aqui? Vamos dizer que é laranja, né? Laranja. Hibisco é laranja. Dobrado, hein? Que lindo. Madalena, vem fotografar aqui, bem. E esse aqui é primavera, né? Primavera. De árvore, não? É. É, ela é de árvore. É de árvore. É. Madalena, é primavera de árvore aqui, ó. Todos, 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 é primavera. Essas aqui, cada um de uma cor. Aquela é branca, lá, ó. Tudo é primavera. As mudinhas, né? Aí, madurou a semente e foi para lá. Segura aí, pode segurar. Que gracinha, né? Delicadinha também, hein? Boca de leão? Boca de leão. Fechado? Fechado. Deixa eu só aproximar a lente. Agora se abre. Olha lá, pessoal, porque tem a boca do leão, tá vendo? Que belezinha. Parece a boca do leão mesmo. Até os dentinhos. Fechado, fechado. Abre. Olha lá, ó. Tá vendo, gente? A garganta. Que belezinha, não? Muito bom, é. Essa eu não conhecia, viu? Não, ali do lado de cima ela fotografou a amarelinha. Olha, aqui eu vou filmar também. Mas eu tinha várias cores. Só que agora ela... Tá sem flor, né? E tem uma rosa delicadinha também aqui. Essa daí é uma rosa. Essa aqui é o quê? Rosa. É, o mesmo, do lado de cima, crisado. Risa, crisado? É. Ó. Não parece, pico? Ah, o Caíque tá em todos, hein, Caíque? Ali tá, Daniel. O Daniel tem uma mão boa pra plantar. Você e tua esposa tem mão boa pra plantar. A suculenta, nossa. Eu amo suculenta. Tá bem, você viu que essa suculenta tem flor? Eu gosto de suculenta. Você viu que essa suculenta tem flor? É uma flor dessa suculenta? Então, olha. Olha que gracinha. Ela dá flor. Uma flor da suculenta, olha que interessante. Bom, eu aprendi que ia até o bambu da flor, né? Eles estão indo, Caíque. Interessado essa planta. Não sei o nome, também. Mas a gente tem um biquinho assim. Você dá os biquinhos. Deixa eu tentar fazer. E isso daqui, Caíque, esse sequinho aqui, é a sepente. Isso depois nasce. Conhecendo as plantas da casa do Daniel. E Puiú na Minas Gerais. Eu não conheço algumas flor, mas eu fico conhecendo. Essa flor eu não conheço. Ela tá mais feia, porque ela tá de esmalte. Mas não deixa de ser linda. Margarida, você pode sair na frente da Margarida. A moça foi chamar, um senhor foi chamar minha esposa de, ao invés de falar a Madalena, foi a Margarida. Essa é da família da Margarida. É. É uma coisa diferente. É, aqui cada pneu é de uma cor. Olha aqui na grama, nasceu, olha, sempre a semente. Caiu aí, né? Caiu aí, essas que tá aí sem ser o mato, é toda uma garidinha que brotou, olha. Que graça. É, vindo pra roça, você vai ter muita coisa boa. Tem que o Madalena gosta de sair também. Bom, se vocês arrumarem um sítio aqui perto de nós, muda pra plantar em roda de casa, não vai faltar. Com certeza. Ô, menina bonita, você tá tomando chuva com a mamãe aí, ó. Mirela, ô, Mirela, tá tomando chuva aí com a mamãe, não tem problema? Mirela. Alô, tio. Ô, Mirela, tá tomando chuva com a mamãe, não tem problema? Tem nada, tem? Mas também andando aí no carrinho? Ela tem que estar seca, né? Ela tem no carro. Tá, eu gostei. Aqui, tá lá? Tinha prazinha, com ela. Gente, a gente fica num lugar desse, não quer voltar pra cidade, viu? Não quer voltar pra cidade. Passei no laticínio ali hoje, compramos queijo. Que lugar agradável. Esse aí é pra comer, é comestível. Eu gostei, rapaz, mas ele gostou. É, você pega ele ali, ó. Lava bem lavadinho. Tempera. Hum. É de pinhão. Outra vez que eu vim aqui, tinha bastante pinhão. Aquela abrissa ali, ele tem uma aranha dobada. O outro tá, 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 o outro tá. Aqui, essa é a pinheira que dá o melhor pinhão, gente. Então, o pinhão é uma delícia. É um grande molhadinho. Onde tem esse aqui, tem macaco também, né? Sim. Aí ele tá pra cuidar. Onde tem pinhão, tem macaco. Os macacos, porque eu morro assim. Os macacos, porque eu morro assim, os macacos. Morreu? Morreu. Só tem um, dois, só lá. Aquele já morriu, mano. Aqui, vai receber. Aqueles, nessa hora, comia do mato. Aí, tô leve, hein, cachorro. Morreu, chuto. Chegou? É um satélite, a vida, né? Deixa eu tirar aquele... Graveteiro lá. Tá chovendo aqui, gente. Mas tá muito gostoso da minha aqui, viu? João Graveto, mais uma vez. Essa aqui, na verdade, eu não dei. Eu peguei dois... Ah, qual o nome dessa orquídea que eu tô filmando, cor de somatizada aqui, vermelhinha? Que jeito? Qual o nome dela? É uma orquídea, mas deve ter um nome... Ela tem um nome científico, mas eu não sei. Você não sabe qual é? Não sei. Ah, só pra decorar o nome científico de força, fica bom. O nome dessa orquídea, eu não sei. É tudo uma coisa que você não entende. Segue a orquídea. Ela tá conversando ainda, né? Você tá conversando, amor? É. Não é essa? Tem que virar aquela outra, lá, pra pegar as três flores abertas. Essa é a mais aberta. Mas eu vou falar, como que Deus faz umas coisas dessas, que não dá pra entender, né? Cada pintinha, né? Cada risquinho. Cada coisa tem que ensinar. Não, é muito... Que tosse, mas... Você tá com tosse? Ei, Pinelo. Assim, ó. Vai. Vai. Vai, Pinelo, vai. Canta parabéns. Tchau, tchau. É? O que foi? O que foi? Você tá falando o que aí, hein, Mirela? Mirela, me fala o nome daquela orquídea ali. Mirela, me fala o nome daquela orquídea ali, ó. Fala o nome daquela orquídea ali. Ela passa a maior hora, joga no chão. É, Mirela? Isso ela faz. Mirela. Como é que doida a pena assim? Não doida. Quem é criança? Nossa, ela se dobra toda. Ela, do jeito que a Thay, com as perninhas abertas, ela põe o ouvido no chão. Não existe. Ela vai pra frente e fica com o cabecinho no chão. Cadê papai? Se não tiver muito sono, ela dorme também. Cadê papai? Cadê papai? Ela descobre esses barulhinhos assim, galãs, né? Nós temos uma menina, hoje já é 20 e quantos anos? 28? 28 anos. Ela aprendeu a falar assim... Mirela, cadê a vovó? O que você tá falando aí, linda? O que você tá falando aí? Ela vai descobrindo que tem voz, vai descobrindo essas coisas e esses barulhinhos que ela descobre ela vai... Epa, 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 você vai cair pra frente, princesa. Mirela, cadê a vovó? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Cadê o parabéns? Ela descobriu isso aí agora? Até descobrir outra coisa, vai ser uma papação. É normal. E é normal, né? É. É normal. Ó, parabéns. Parabéns pra vovó. Canta pra quem olha. Canta parabéns. Mamãe, cadê a mamãe? Pega aí. Fala aí, paga aí. Pega aí. Como que você dobra? Pim pom me dá sua mão, como corte a vida. Pega aí. Pega aí. É, o que é o que é? Oh, que é cor de paga? Que tosse. Você mais... Você tá com tosse? Ei, Mirela, senhor Vai Faz Canta parabéns O que foi? O que foi? Você tá falando o que aí? Mirela, me fala o nome daquela orquídea Mirela, me fala o nome daquela orquídea Fala o nome daquela orquídea Se ela passar uma hora, joga no chão É, Mirela? Isso ela faz Mirela Não dói com a perna assim Não dói porque é criança Nossa, ela dói, ela se dobra toda Ela, do jeito que a Thay, com as perninhas abertas Ela põe o ouvido no chão Ela vai pra frente e fica cabecinha No chão Se não tiver muito sono, ela dói também Cadê papai? Cadê papai? Desculpa esses balunos assim Hummm Nós temos uma menina hoje Já é 20 anos, 28? 28 anos Entendeu? Ela aprendeu a falar assim Tá caí Tá caí Ela tá caindo Ela ficava Ela ficava Direto Não sei nunca aprendeu aquilo Mirela Ela já viu a flor É com gozo na boca Porque a flor já é Cadê mamãe? Cadê mamãe? Cadê mamãe? Mirela, cadê vovó? O que você está falando aí, linda? O que você está falando aí? Ela vai descobrindo que tem Tem roda, descobrindo essas coisas Esses barulhinhos que ela descobre Ela vai Epa, epa Você vai cair para a caneta, princesa Mirela Cadê a vovó? Canta parabéns Ela descobri isso aí agora Até descobrir outra coisa Vai ser uma papação E é normal, né? Normal Ó, parabéns Parabéns Para você Canta um pouquinho Canta parabéns Mamãe Cadê mamãe? Vou deitado Vai deitado Vai deitado Ai, gay Como que você dobra? Seu novato tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, oh Era muito Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL